Trabalho para a Mãe do Céu, trabalho para a Mãe do Céu, que é da terra já morreu. Dá-me uma peixinha d'água, desta que eu hoje socorrei. Entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, há alguma gota de abrir, há alguma gota de abrir. Quero mudar a garganta, quero cantar como a rola, quero cantar como a rola, como a rola ninguém canta. Trabalho para a Mãe do Céu, trabalho para a Mãe do Céu. Há alguma gota de abrir, há alguma gota de abrir, quero molhar a garganta, quero cantar como a rola, Quero cantar como a rola, como a rola ninguém canta.